Novilã News, resumo de novelas Nos Tempos do Imperador, capítulo 127 Tereza convida Celestina para voltar a ser sua dama de companhia Tonico quer saber sobre o conteúdo do livro de Nino Isabel se consulta com Cândida Loto e Bernardinho descobrem que perderam todos os seus bens Tonico se desespera por não conseguir encontrar o livro de Nino Samuel afirma a Olo que não quer mais saber das visitas de Pilar Vitória consegue bolsas de estudo para Prisca e Hilário na Inglaterra Mas Clemência reage Pilar vai ao encontro de Dolores e Nélio Nos Tempos do Imperador, capítulo 128 Pilar garante que ficará com Dolores até a hora de seu parto Nicolau acolhe Celestina Lota revela a Lupita que não tem mais dinheiro Samuel se oferece para resolver um problema na carceragem Luisa cuida de Eugênio Torigo descobre que Pilar viajou e decide investigar Prisca e Hilário pedem para estudar na Inglaterra Nos Tempos do Imperador, capítulo 129 Dolores nomeia a filha como Mercedes Tonico ameaça Borges Samuel é recrutado como prisioneiro para uma obra pública Teresa insinua que Isabel está sendo manipulada por Gastão Guebo afirma que deseja se casar com Justina Jamil anuncia o desaparecimento de três mulheres e Guebo convenciou-lo a procurá-las Zayla implora para que Guebo não se case com Justina e declara seu amor por ele Quinzinho não consegue se decidir entre Vitória e Clemência Nos Tempos do Imperador, capítulo 130 Samuel descobre que Tonico armou para que ele não pudesse mais trabalhar fora do presídio Cândida tem uma visão Borges se preocupa ao ver a movimentação da polícia montada por Gastão Tonico fornece informações para Solano Pedro decide substituir o almirante Tamandaré do comando da guerra por Caxias Prisca e Hilário partem para a Inglaterra Isabel assume que foi ela quem pediu a Pedro que mantivesse Gastão longe da guerra Nos Tempos do Imperador, capítulo 131 Gastão se sente traído por Isabel Zayla comanda a libertação das mulheres E Justina afirma que Guebo teria orgulho dela Caxias convida Samuel para ir para a guerra com ele Bernardinho pede ajuda a Tonico que acaba descobrindo o possível paradeiro de Dolores e Nélio Isabel não consegue se entender com Gastão Pilar se desespera ao saber que Samuel irá para a guerra Zayla e Justina reencontram Guebo, Olo e Cândida Samuel parte com Caxias para a guerra Nos Tempos do Imperador, capítulo 132 Tonico descobre que Samuel foi para a guerra e confronta Pedro Nélio e Dolores planejam sua fuga Olo e Zayla pedem perdão um para o outro Vitória e Clemência pressionam Quinzinho para se decidir entre elas quando Elvira chega Augusto e Leopoldina visitam Luisa Leopoldina confirma Augusto que Luisa e Pedro se amam Isabel encontra Gastão Gastão e Isabel se reconciliam Tonico e Borges descobrem o paradeiro de Dolores e Nélio Olo e Zayla pedem perdão um para o outro